E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo do Clash Royale, o vídeo de hoje está sensacional É aquele famoso deck de mineiro, vocês estavam me pedindo, então eu estou trazendo para vocês a estratégia que o meu camarada aqui, o cara está jogando demais Que é o Skrillex aqui do clã, está ganhando vários torneios, se não ganha torneio fica entre os primeiros E vocês forem reparar aí nos torneios que está tendo aí pelo mundo, a maioria que está levando tem o deck com mineiro Entendeu galera, mas vamos ao que interessa, vamos às batalhas fodasca e eu vou estar tentando passar para vocês qual a estratégia que ele utiliza da melhor forma possível Valeu, estamos juntos, então vamos lá galera Chegamos aqui na arena, então vamos ver qual vai ser o desenrolar e a estratégia que ele vai estar utilizando Vamos lá galera, repara que ele tem princesa, canhão e está levando aí o choque né Vamos ver aí, já brotou aqui embaixo a princesa, o camarada lá em cima brotou o gigante Vamos lá, até aí tudo bem, tudo desenrolado Ele do lado direito jogou o corredor junto com os goblenzinhos, olha isso galera Já jogou o choque lá, deu aquela paralisada lá nos servos, já deu um danozinho na torre do inimigo Enquanto isso a princesa está ali porrando o gigante Agora ele jogou lá aquelas duas arqueirinhas né, destruiu a princesa dele, ele brotou o canhão no meio e jogou a valquíria no meio ali ó Show, está defendendo bonito, olha isso galera Provavelmente o gigante já era, já foi de ralo, não chegou na torre, top demais Deckzinho bem barato, depois no final eu vou deixar o deck dele para vocês terem uma ideia de como é o Elixir Lá em cima ele jogou o mineiro para destruir o coletor, a intenção dele é destruir o coletor para tirar a vantagem que o inimigo tem em cima dele sobre o Elixir E vou deixar também no começo do vídeo o deck Galera, aquele detalhezinho galera, deixa o like para fortalecer Quem não for inscrito se inscreve no canal, compartilha, dá aquela moral para o Tubarão Vamos fazer o canal crescer mais e mais, valeu galera Viu ali como é que ele combateu aqueles bárbaros e aquele corredor muito fácil Só colocando o canhão ali no meio ali cara Deck com canhão destrói o corredor tranquilamente Olha isso, já está indo com o combozinho Lá em cima ele jogou o mineiro né, para destruir aquele coletor Show de bola, destruiu o coletor, agora ele vai destruir a arqueirinha E vamos ver se ele vai conseguir dar um dano na torre, não conseguiu Show, vamos lá O camarada está vindo aqui com um gigantão aqui Ele jogou os goblins da faquinha né Que fica furando a bundinha do gigante Vamos que vamos, jogou o canhão ali, show Galera, vamos lá O camarada jogou o corredor do outro lado lá Vamos ver como é que ele vai defender aquilo lá Olha isso Ih rapaco, jogou a valquíria ali Mas o cara deu um dano considerável ali na torre dele Show de bola, vamos lá até aí, tudo bem Agora está indo o valquíria Corredor agora para empurrar o valquíria Olha isso galera, o camarada jogou três mosqueteiras É malandro, ele jogou o choque lá A princesa está porrando a mosqueteira Levou a torre, show Caralho Nem deu tempo E do lado de cá o camarada está vindo com tudo Aí ele brotou o mineiro ali para poder ajudar a tancar lá né Mas o gigante está porrando com violência aqui a torre dele Será que vai levar? Agora ele jogou os goblins da faquinha Vamos ver Se vai conseguir destruir o gigante Destruiu a tempo Show, mas deixou a torre dele já era Foi de ralo, cara Muita pouca vida que ficou Até aí tudo bem Vamos lá, jogou o corredor junto com o valquíria lá Galera, aquele combinho lá O camarada jogou aquele servinho lá para poder defender Olha isso galera E ele jogou o choque né Deu um dano fodido na torre do inimigo Já era Aquela porra, a vitória já está na mão dele Ela meteu dois a um fácil ali Show Olha isso galera, vamos ver Qual vai ser o desenrolar Acabou Simples Acabou facilmente Essa vitória dele Então vamos ir para a próxima galera Então chegamos aqui na arena Vamos ver qual foi o desenrolado Essa estratégia que ele está utilizando Galera Vou estar explicando para vocês Mas se vocês tiverem dúvidas Não estiverem entendendo A minha explicação e a minha narração Aqui O comentário que eu estou fazendo Pause o vídeo E vai analisando O ponto a ponto que ele está jogando Valeu Começou aqui Com a valquíria de um lado E está vindo com aquele combinho lá De goblins junto com o corredor do outro Olha lá galera Olha a estratégia dele Camarada Jogou a flecha na valquíria Está vindo com o gigante E jogou a valquíria lá Para poder Ajudar a defender lá Mas já deu um dano maneiro na torre Ele brotou o canhão aqui no meio Para puxar O gigante e a valquíria Ele jogou a valquíria lá Para tancar Jogou o Choque em cima dos servos Show de bola Top Olha isso galera Mas o gigante vai chegar na torre do camarada O gigante está com bastante vida Vai dar um dano considerável ali Deixou a torre dele Bem prejudicada Mas vamos que vamos É a tranquilidade Olha lá onde ele brotou o mineiro Lá no pote de elixir galera Ele quer destruir A vantagem que o inimigo tem Em cima dele Com o elixir Porque o deck dele é muito leve E o deck do camarada lá em cima É um pouquinho mais pesado Então vamos lá Ele conseguiu defender o de verdinho aqui Show Ainda tomou uma corradinha ali Mas fez uma cosquinha só na torre Mas de repente aquele 1% vagabundo Né galera Já viu né Então vamos lá Vamos ver como vai ser o desenrolar Jogou o servo por trás do corredor Agora ele está utilizando o servo para atacar Show Olha isso Jogou o Choque Caraca o servo dele vai levar aquela torre lá Vamos ver Show Caralho Estratégia top demais galera Muito foda Olha isso Já focou na torre principal Deu um dano maneiro na torre principal E o gigante está vindo aqui E nada de marcar o gigante Ele brotou agora a valquíria atrás do gigante Olha isso galera Jogou fúria Rapaz Ele jogou a valquíria dele ali para pegar o gigante A valquíria do inimigo Show Top demais Vamos ver se vai levar o gigante Levou o gigante Caraca Olha isso galera Moleque Que defesa top Show galera Ele virou o jogo Ela está 1x0 O camarada botou aquele nervosinho lá né Chegou Dobrou o elixir Agora o bicho vai pegar Jogou a princesa aqui Vamos ver como é que o cara vai se defender Se o cara vai jogar flecha Jogou lá atrás O mineiro de novo No coletor Para estrupar aquele coletor lá Tirou a vantagem do inimigo Olha isso galera Corredor lá batendo Porra Aquela torre lá Que porra está foda E agora ele veio com a princesa do lado de cá Pronto Levou aquele servinho lá Mole Mole Com duas princesas E copa De show Agora a valquíria contra a valquíria Show Vamos lá Vamos ver aí Olha lá Agora ele brotou o mineiro Para atacar a torre Vindo com o encervo por trás O cara jogou as três mosqueteiras Olha isso Ele jogou o choque Será que vai levar a torre Olha isso galera Vamos ver Levou Caralho Que estratégia top galera Olha isso O cara está sem ação O cara não está conseguindo Batalhar Jogou a foda ali Desesperadamente Porque tem as mosqueteiras lá Ele jogou a Valquíria Foi de ralo malandro Levou o encervo lá em cima Já era Levou Um segundo acabou galera Muito foda Essa estratégia Então vamos Ao que interessa Vamos para a próxima Batalha Novamente Aqui na arena Show Vamos ver agora Qual vai ser o desenrolar Camarada lá em cima Está com o deck Totalmente diferente Do que ele enfrentou Vamos lá É malandro Será que ele já vai soltar A princesinha dele Já soltou A piriguete Malandro Olha isso Camarada lá Uau Show Vamos ver Está vindo com o gigante Do outro lado Ele já brotou O mineiro lá Com o servinho lá Com o servinho não Com os goblezinhos Olha isso Está dando um dano Fudido na torre Galera Show Defendeu Beleza O cara mais Tomou um Baque maneiro lá Princesa Agora está vindo o gigante Vai empurrar A princesa Jogou o canhão Ali Para distrair o gigante Olha isso Está vindo com a bruxa Por trás Ele jogou a valquíria Para pegar a bruxa Do esqueletinho Gigante E a bola de fogo Já era Já levou Será que ele vai conseguir Defender ali a torre Vamos ver Conseguiu defender Show Vamos lá Galera Isso tudo Galera Está sendo no torneio Está Estou passando Empurrou a valquíria Com tudo Camarada Jogou a pé Cala nível 3 Galera Olha isso Princesinha Focou na torre Olha o dano Que está dando na torre Cara Olha isso Show demais Agora vamos ver Como vai ser Desenrolar Para distrair Aquela pepeca Pepecona Aquele grandão Aquela ali Nível 3 Jogou os verdinhos Olha isso Galera Está vindo com a mosquiteira Por trás Ele jogou a valquíria Para dar um dano Na peca Na peca gigante E na mosquiteira Levou de ralo Show de bola Cara Está de parabéns Que Escrilex Porra Teu nome está Foda de falar Está enrolando a língua Aqui Mas vamos Vamos que vamos Olha isso Jogou a princesa De novo Mesmo combo Mesma estratégia O camarada Mudou de lado Olha isso Jogou o gigante Do lado De lado Com a bruxa Vamos ver Show Jogou ali Para poder defender Agora o mineiro Vai levar a bruxa De ralo Olha mais uma porra Show Caraca Malandro Não tem O cara fica perdido Caralho Joga aqui O cara defende Joga lá O cara defende Porra Como é que eu vou conseguir Destruir ele Não tem como Olha isso Já jogou Porra Show de bola Chegou na torre lá Vamos ver Corredor chegou na torre Junto com os verdinhos Junto com Olha isso O mineiro Também está lá Porrando tudo Levou a peca De ralo Tranquilamente Show Olha isso Agora o camarada Jogou o gigante Ele não está jogando O gigante Mais lá atrás Está desesperado Está jogando logo Aqui na frente Brotou Canhão ali Olha isso Jogou lá em cima O mineiro Vai focar na torre Olha lá galera Porradeiro Comendo solto Jogou a valquíria Será que vai levar O gigante Levou o gigante Lá em cima O mineiro Está porrando tudo Será que vai levar Caralho Levou a torre Fez 1x0 Camarada Jogou aqui a fura Olha isso Ele jogou A flecha da princesa Destruiu Jogou o servinho Junto com o corredor Para poder pegar a torre E jogou o mineiro Olha isso galera Será que leva aquela torre Lá vamos ver 9 segundos Olha isso Jogou o choque Show galera Vai levar Show Caralho Cabou Galão Puta que pariu Está enrolando a porra toda Aqui Mas vamos que vamos Então O que eu tenho para vocês É isso aí Vamos para a próxima Que tem mais uma Galera Então Chegamos aqui Na última galera Porra Agora Contra o Spark Gigante Porra Vamos ver Como vai ser o desenrolar Se ele vai bem Nessa batalha aí Vamos lá galera Estou trazendo para vocês Para vocês terem uma ideia De como funciona Se você tiver essas cartas Aí faz o teste Faz a batalha amigável Com o amigo de vocês Olha galera Teste aí E brotou o combinho dele lá De novo Camarada jogou os bárbaros Porra Show Conseguiu defender Mas tomou um danozinho Ele jogou aquele choque Olha isso Os verdinhos Aquele verdinho da faquinha Pela dupla Se você souber jogar legal Do lado de lá Está vindo o Spark Gigante Malandro Como tu vai defender isso Fala para mim Vamos ver Jogou o serve em cima Lá do Spark Olha isso Porradão na torre Mas conseguiu levar Olha a galera Deu um dano considerável Na torre lá Jogou o mineiro Do lado esquerdo Lá Não foi pelo lado direito Mago de Gelo Porra Destruco Flecha Show galera Camarada Está com Mineiro Spark Mago de Gelo Três lendárias Galera Nem sempre galera Você está com Duas Três lendárias Você tem que montar No deck Valeu galera O deck de repente Não fica perfeito Olha lá De novo Goblin Junto com o corredor Com certeza Aquela torre ali Vai de ralo Malandro Olha isso Jogou os bárbaros Já era Muito top Malandro Show de bola Focou até na torre principal Não deu tempo Mandou obrigado Para o camarada Lá Show E está vindo agora Os bárbaros com tudo Jogou a valquíria Ali Já era Aqueles bárbaros ali Já foi para o saco Camarada brotou Mineiro aqui embaixo Olha isso É mineiro Conta mineiro Malandro Vamos ver O que vai se desenrolar Ele deixou levar a torre Galera Olha isso Caraca Top Nem está aí Para o inimigo Vamos lá Show Jogou o mineiro Do lado de lá Focou na torre E a mosqueteira Está focada na E agora vai focar Tudo Já era Mago de gelo E a mosqueteira Focou no Coisa Jogou a flecha Na princesa dele Aqui Porra Agora dobrou o elixir Jogou o canhão Para distrair O camarada Está vindo com os bárbaros Ih rapaz O bicho vai pegar ali Vamos ver como é Horda de servo Galera Show Galera Horda de servo Você tem que segurar ela Para a defesa Na hora boa Você utiliza para o ataque Jogou o corredor Já era Jogou a bola de fogo O inimigo Mas tirou um dano Marido da torre Vamos lá Está um a um jogo Vamos ver qual vai ser O desenrolar Brotou aqui embaixo A princesa Ele brotou o gigante Lá em cima Olha esse Está vindo a princesa Com o gigante Jogou o canhão aqui A mosqueteira Já porrando o canhão dele Já foi de ralo Agora o camarada Jogou Ih rapaz Jogou o mineiro Em cima da princesa Agora jogou o servo Em cima do mineiro Jogou o frecarato É um bolo doido Fodido ali Agora agora Ele brotou lá O corredor Jogou o choque O corredor ainda Será que deu duas porradas Na torre Show de bola Galera Galera Se liga na estratégia Se liga como Ele utiliza as cartas Ele não se desespera Em momento nenhum Camarada Brotou o mineiro aqui Olha isso Para poder pegar a princesa Pegou a princesa Ele jogou a valquíria dele Ih rapaz Será que vai dar Está na morte súbita Vamos ver qual vai ser O desenrolar agora Levou o gigante Mago de gelo Porrana a valquíria Está vindo um monstro Lá atrás Jogou o mineiro Olha isso Caraca Show de bola Eu moleque Top Show Vamos lá Jogou a princesa ali Os bárbaros já levou Vamos levar de ralo Caraca O Spark já deu um porradão lá Olha isso galera Vamos lá Vamos ver Brotou de novo aqui O canhão O canhão é muito bom Galera Jogou o servo Lá em cima do Spark Jogou a flecha Mas já era Não deu tempo de destruir Agora jogou os goblins lanceiros Lanceiro não O da faquinha normal Olha isso Corredor indo devagarinho Sendo congelado Caraca Essa parte aí foi top Galera Nem chegou na torre O mago apelador Esse mago de gelo É um apelão da porra Jogou de novo a valquíria O cara está vindo ali Com o mineiro Olha esse dano Porra Sapecou a torre dele O cara jogou bola de fogo É Está difícil isso daí Essa batalha está épica Está fodasca Agora o mineiro Focou na torre lá Será que vai levar Vamos ver galera O camarada jogou os bárbaros lá Está vindo com os verdinhos E valquíria por trás E moleque Vamos ver Olha isso Jogou a princesa O camarada está defendendo com o mineiro O mineiro vai levar a princesa dele Jogou o gigante Rapaz O bicho vai pegar O mineiro está invadindo lá Olha lá galera Vai dar um dano fodido na torre Jogou o canhão ali Ih rapaz O canhão Não distraiu o coisa Ih rapaz Agora será que dá Jogou o ribaba em cima do canhão Vamos ver qual vai ser o desenrolar E o mago de gelo Está lá Jogou o corredor Galera Será que vai porrar a torre Vamos ver Olha isso galera Puta Aqui o pariu Foda Com o malandro Corredor apelão da porra Nem com o mago de gelo Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito Se inscreva Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau